Jorginho, Poção de Pedras hoje sendo surpreendido aqui pela Blitz, né? A PM em parceria com o Detran, causando alvoroço na cidade E agora tu tem a oportunidade de falar com o blog do Fernando Melo A gente consulta a opinião do público comum que tá vendo o serviço da PM Tu acha que a postura tá correta? Vai favorecer alguma coisa aqui? Vai mudar alguma coisa? Os condutores de veículos? Qual a tua opinião? Meu amigo Fernando, ao meu ver da situação, eu acho que eles não tão ilegal Eles tão fazendo o serviço deles, eles são pagos pra fazer esse serviço A Polícia Rodoviária Militar, que de fato já tem esse trabalho prestado lá em São Luís Eu moro lá e vejo que eles fazem geralmente essa Blitz Início de ano, gerar impostos pro governo, pro estado É normal que eles façam isso, entendeu? O condutor, o dono da motocicleta ou do veículo tem que pagar normal os seus impostos De fato, o governo vive disso, né? E na minha concepção, eu acho que tem que... Tem que só o fator, o fator abordagem deles que tá um pouco assim meio... Muito ríspido, né? Muito ríspido, mas isso é normal No momento que a gente vive hoje, entendeu? Mas eles são muito educados, entendeu? Nunca... Pede o documento, a habilitação Que de fato tem que ter Isso diminui muito o risco na nossa região Fator assalto Moto irregular Moto finão, que o pessoal fala Veículo finão Acho que isso é normal É viável Se torna, de fato Fica até mais segura a nossa região Isso é importante É o trabalho deles Acho que o governador também Dá uma pressão em relação a isso E aí eles estão fazendo o trabalho deles Eu não acho ilegal, não Eu ando legal, eu ando regular Então pra mim isso não é ilegal É o correto, não é isso? É o correto É o nosso amigo de ordem, a opinião Um abraço, meu amigo Fernando Do São Pedrense aqui Nosso amigo de Neves Diga, garoto Tá observando a atuação da PMI O que que tu tem a dizer A declarar aí sobre abordagem Rapaz, a questão da minha opinião Não bate muito com a dele, não Não é errado ele fazer o que eles estão fazendo Mas a nossa cidade é uma cidade pequena e pobre Todo mundo sabe que ninguém usa capacete Todo mundo tem sua motinha Mas nem todo mundo tem condição de pagar o IPVA É certo que o cara pagar Mas o jeito que eles fazem Podia ter uma reunião com a cidade Dizer que o pessoal vinha Que tinha sua moto Pelo menos pra guardar Que ele não tem condição de pagar Porque do jeito que ele chega Ele leva a moto de todo mundo O cara tá trabalhando Entregando água Ele chega e toma a moto do cara O cara com a moto parada Que nem o Marisol tava com a moto parada Eles chegaram e tomaram a moto do cara Parado em cima da calçada Sem o cara tá nem conduzindo Nem nada Agora se tiver passando aqui Pela Blades e tudo Aí sim, é correto Agora o cara sair procurando moto Na cidade Aí eu acho errado Que nem fica dois em dois escondido Pra na hora que o cara passar Ele chegar e pegar Mas tudo bem, garoto Eles estão fazendo certo É a lei, né? É o sonigo de Neste Aí é opiniões diferentes, né? Enquanto isso Os homens estão botando pressão aqui Estão fazendo A raspagem total, geral Muitas motos já apreendidas Irregular Documentos atrasados Sem capacete, placa Habilitação Que é uma das faturas Que eles mais cobram Retrovisor Tchau 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 Tchau